Fala rapaziada rubro-negra, saudações rubro-negras. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fúria Rubro Negra e hoje vamos reagir ao vídeo de Petkovic lá no canal Charla Podcast, isso mesmo. O Petko contou sobre o seu gol lendário sobre o Vasco aos 43 minutos do segundo tempo em cima do Vasco da Gama em 2001 na final do Carioca. Naquela época eu tinha 10 anos e lembro como se fosse hoje aquele gol. Deixa aqui nos comentários, você viu esse gol do Pet? Se você viu, qual é a sua lembrança? E se você não viu, o que você acha desse gol quando você vê uma repetição dele no YouTube? Mas antes de seguir esse vídeo, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal. Aí avança para a história da sua vida, acho que é a passagem, né? As duas, né? 2000. É, pelo Flamengo. Vou adiantar um pouquinho para a gente chegar. Desculpa, mas acabou. Vai ter Rio Parte 2. É. Parte 1, acabou. Parte 2. Porque não dá... Sem negão. Não, não, não dá mais. Já são muito tarde, já tenho reunião agora. Reunião agora? Então é o seguinte, só... Eu tinha cenário para o Ex, ali. Fica aí para voltar para a próxima. Sério, bota aí o parte 2. Próxima vai ter, com certeza. É, vai ter. Agora, quero que você lembre o seu gol, que é um dos maiores gols da história desse clube aqui. É, nessa camisa aí. Então é um dos maiores gols da história do clube. Gente, eu não vou lembrar por isso porque você quer. Ah. Vou lembrar porque não esqueci. Não tem como também, né? Eu quero que tu lembre aquele dia... Infelizmente... Aí eu já esqueci, você pode querer quanto quiser. Eu quero também lembrar, mas não consigo. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Agora, é fácil lembrar quando não se esquece, né? Para começar, é verdade que você poderia não ter jogado? O quê? Afinal. Aquela situação do inunção do seu amigo. Claro que poderia não ter. Salário atrasado, um monte de acordo. Claro que poderia não ter jogado. Mas não vou contar, não. Já contei 60 mil vezes. Que foi lá no Wilson que você conhece. Não, não quis jogar. Não quis jogar. Eu fui obrigado a jogar pelo meu amigo versão. Ele me levou, carregou, encheu a minha cara de cerveja e me botou no carro e eu levou na concentração. Cheguei lá. Encheu a cara de cerveja? É, aí cheguei lá e entrei lá, vi os traíras lá, os do clube, sentado na mesa, lá toda a diretoria, sentei na outra mesa, rapidinho, só estou falando. Aí perguntaram se que era o jantar, eu digo, lógico, por isso vim no restaurante. E assim, Kimel era na época um supervisor, gerente de futebol. Posso sentar, digo, você pode, os traíras, não. Mas não fala assim, digo, pô, tô nem aí. Quer ir no jantar? Digo, claro, isso vim no restaurante. Quer tomar um suco? Eu digo, não, quero cerveja. Pô, cerveja, digo, vai mudar alguma coisa? Uma mais? Não, tem razão, não vai mudar. Jantei lá, cerveja, uma saideira, tomei, não falei nada com ninguém, subi pro quarto. Logicamente já. Bode, expiatória e tudo isso porque mentiram, não me pagaram, né? O Flamengo te devia. Tu devia oito meses, sim. Oito meses. Oito meses. E primeiro jogo a gente jogou, perdeu. Isso. Primeiro jogo, 2-1, eu fiz o gol e prometeram pagar o salário na semana. Na terça-feira pagaram o salário pra todo mundo, menos pra mim. E aí perguntei eu e eu. Não, pra você vamos pagar dois. Porque te devemos oito. Pra outros devemos três meses e pagamos um, pra você vamos pagar dois. Viu, era pra ter pago três. Não é essa lógica. Mas, bom, fiquei feliz. Primeira vez uma gentileza. Uma lógica, né? Bom, situação. Mas pagaram. Na quinta não pagaram. Na sexta não pagaram. Aí falaram, ó, semana que vem. Semana que vem. Igual o bilhete, né? Se não tiver o bilhete aqui, eu não vou jogar. Não, mas não. Imagina. E aí, não quis jogar. Mas aí fui, graças depois do Zagal. É. Isso é importante que o Zagal foi. Que eles já queriam me tirar, né? E botar bodes, perdemos, tiraram, não jogou. Faltou concentração, chegou o bêbado, aquela coisa que se bota... Que já tinha botado na véspera, toda semana antes e semana antes. Mercenários, freguesia, não sei o que, burguesia, não sei o que. Aí. Tá pedindo dinheiro, mercenários, tá pedindo dinheiro, né? Oito meses... Essas coisas, né? O cara tá atrasado. Funcionado. O direito do cara, velho. Aí jogamos. O Zagal peitou, falei pra ele o que aconteceu. Ele não sabia sobre o salário. Falou, então, você quer jogar agora? Quer. Então, tá bom, vou te colocar. Pediram já a tua cabeça, mas... Digo, tu sabe que tua cabeça vai rolar após jogo. Digo, claro que sim. Depois do jogo. É. Caraca, olha só. Aí, disse, então tá bom. Eu prefiro que rola depois do que antes, porque tenho mais chance contigo do que sem você. Digo, pô, tem razão. E aí, ele bancou. E os jogadores também entenderam a situação. Meus amigos também, né? Porque jogador, quando alguém tá errado, ele também critica, né? Ponta dedo, pô. Pô, vai tomando banho, né? Falar pro cara e não sei o quê. Aí, jogadores compraram, abraçaram também, sabendo que vai ser melhor comigo do que sem mim. É. E entenderam a situação. E disse, pô, cada um falou que, pô, ia fazer a mesma coisa, eu não ia jogar, ia chutar o balde, né? Aí, tivemos sorte que fizemos um grande jogo, né? Todo mundo se sobressaiu e, no final, as circunstâncias, aquela coisa, aconteceu que eu seja o executor final da uma grande vitória, grande conquista. É. E eu ser o ator principal. Quando dá a falta, você olha assim e fala, é gol, o que passa na sua cabeça? Era mais distante do que... Eu tive algumas faltas no jogo, né? Mas era a final, a concentração muito grande e tudo, né? Mas acho que é a energia, aquela energia positiva, né? Das torcidas que estão fazendo, é o que o Alessandro rezou e tudo isso. Rezou meu sangro. É. Tudo isso dá pra notar, se é a torcida, você caminhando pra bola assim. 40 e... Eu não vi nada. Eu não vi nada. Bola. Concentração, foco, eu tinha praticado muito. Concentração, você tem que se isolar. Você pensar, recuperar o fôlego. Então, você vai concentrar e focar, como vai bater na bola? Onde vai bater na bola? Como ela vai sair? O trajetório dela, por onde vai passar? E tudo isso, isso que você, às vezes, consegue e muitas vezes não consegue fazer esse tipo de preparo. Às vezes, vai lá, pensa, vai fazer... Nem sempre você controla a tua mente. Tem os pensamentos, né? Às vezes, vão pro lado negativo, às vezes, vão pro lado positivo, né? Então, eu tinha trabalhado bastante, porque o primeiro turno tava machucado. Não joguei aquele jogo final contra a Fluminense quando ganhamos nos pênaltis. Tava trabalhado e minha coxa tava doendo, não podia nem bater. Então, trabalhei muito foco. Depois, trabalhei muito concentração. Fiz um trabalho psicológico com biofeedback muito grande, de tentar me concentrar e controlar meus músculos. Porque, quando eu tava machucado, reposado, coloco aquele aparelho de eletrodose aí, media a frequência de microvolts de tensão muscular. Onde não estava machucado, perna boa, tava 2, 3 microvolts. Essa aqui, que tava machucada, tava 100, 200. E aí, fiz o trabalho do concentração de anular isso. Consegui zerar a perna direita. Essa aqui, não. Essa ficou no 2, 3. Porque no concentração de trabalho aí, batia muita falta todo dia. Quantas que você chegou a bater? Eu não sei, não importa. Mas, todo dia, muitas. E sempre fazia, quando era pra parar, pra bater 5, 10, 15, 20, 20, 25, 15, ou 10. Era como se fosse o último minuto do jogo. Imaginando a trajetória e como vai bater. E dava certo. Dava certo muito. Tanto que na hora mais importante da vida, da carreira, deu certo. A camisa 10, né? É. No dia seguinte, se não me engano, não sei se foi no dia seguinte, mas lembro que logo na sequência, te levaram até o Zico, a casa do Zico, com a camisa 10, a Cifra Globo, com a TV Globo. Não sei, mas já tinha conhecido o Zico antes. Ele já antes falava de mim. Já um ano antes. No começo ainda, recebi o benço. E aí... Aí quando recebi o benço, a preocupação era o quê? Não sujou muito essa galera do Zico. E aí faz um gol igual quanto o Rogério Senna. É isso aí. Um mês depois. Na conta dos campeões. Na hora que a bola sai. Outro gol. Você já pensou, né? 45 dias depois. 45 dias depois. 27 de maio, 11 de... Não, um mês e 45 dias. E é muito igual, botar a imagem em cima da outra. 11 de julho. A batida da bola, o arco da bola. 25, 27 de maio e 11 de julho. Só. Caramba. Quando a bola sai do seu pé, você já pensa que é gol ali na hora? Você pega na bola. Pô, peguei bem. Se tu vê a imagem, eu tô olhando, tô olhando, tô olhando. E o Elton chegando. E quando explodiu o Maracanã, aí que perdi a noção. Cabeça, adrenalina, né? Corri como um maluco. Se jogou pra trás. Eu fiquei com dor de semana. Uma semana dolorido. Agora não tem como eu não te falar isso. Vendo você falar disso, a dificuldade. Do como foi. Do seu olhar ali que, pô, essa bola não é... Aí você tá lá com o Eric e o Eric fala. Se o Elton tem dois centímetros, três centímetros. É, o C... Pegou pesado. Mas não pegou... Eu falei... Alguém falou, pegou pesado. E menos mais, não sei quem falou, pegou pesado, né? Eu falei, pois é, pegou pesado. Porque o que eu ia falar me cortou. E era muito melhor repetir a palavra, pegou pesado, do que eu ia falar, né? Então, não falei, vai ficar sem falar. E é isso aí, rapaziada. Um gol lendário do Pet. Quem não viu ainda, corre aí no YouTube e procura aí. Gol de falta do Pet contra o Vasco em 2001. Eu tinha dez anos, cara. Na hora desse gol aí, corri o quarteirão inteiro. Eu e a molecada que tinha aqui na rua, que maioria aqui flamenguista. Corremos um quarteirão inteiro gritando, porra, dos títulos que o Flamengo tem. Esse é o que eu mais me lembro de antigamente, da época de criança. Foi dessa época que eu comecei a acompanhar mesmo de verdade o time do Flamengo. Se você viu o gol, deixa aí nos comentários qual que é a sua lembrança do dia desse jogo e na hora desse gol. Deixa aí. Se você não viu, corre aí no YouTube e vê. Tem vários gols de falta, vários gols lendários do Petkovic aí de falta. Gol olímpico, o cara era bravo demais. O verdadeiro maestro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal FURIA RUBRO NEGRA. Saudações, RUBRO NEGRA. FURIA RUBRO NEGRA. FURIA RUBRO NEGRA. Vamos lá.